Olá pessoal, eu sou Albert Delisola e hoje vamos falar de um cara com insônia, do seu amigo que produz sabonete e de sua sociedade secreta da pancadaria. É isso mesmo, nós vamos quebrar aquela primeira regra e vamos falar daquilo que não deveríamos, o clube da luta. O filme de 1999, dirigido por David Fincher e inspirado em livros de mesmo nome, é repleto de pancadaria, mas guarda muitos significados e muitas questões filosóficas. Tyler Durden é um herói ou um vilão? Até onde a emancipação masculina é saudável? E claro, ainda temos as questões sociais relacionadas ao consumo e à conformidade. E para comentar sobre tudo isso, é claro que vai vir um monte de spoiler, né? spoiler de um filme de 1999. Na boa, você não vai assistir esse negócio mais não, então pode assistir o vídeo. Ao seguirmos a vida do narrador, vemos que ele é um homem preso em uma sociedade consumista. Seu único alento é comprar móveis Aiki para a sua casa. E ele passa seus dias num trabalho medíocre, sem estar, segundo suas palavras, nem acordado, nem dormindo. O caso de insônia de nosso narrador é o caso de insônia de nossa própria sociedade. E para se curar, ele vai ao médico, que indica que ele visite um grupo de suporte para homens com câncer de testículo, para que ele veja o verdadeiro sofrimento realmente como ele é. E a partir disso, o narrador passa a visitar diferentes grupos de suporte. Não porque compartilha de seus problemas, mas porque aquilo passa a ser uma válvula de escape. Mas que dura apenas até a chegada de Marla Singer, outra penetra dos grupos. Vemos que o narrador é um homem comum, que leva seu trabalho com uma obrigação entediante. Encontra falso alívio em compra de móveis e produtos padronizados. E tem a sua masculinidade fragilizada. E ele sai desse limbo através de Tyler Durden, que como você já sabe, era só a projeção da sua cabeça. Para entender as transformações causadas ao narrador durante a trama, é importante entendermos a visão de dois filósofos alemães. Friedrich Nietzsche e Theodor Adorno. Friedrich Nietzsche viveu de 1844 a 1900 e é famoso por suas noções de niilismo. O próprio termo niilismo pode ser entendido de diferentes maneiras. Às vezes positivas, às vezes negativas. O termo vem de nihil, em latim, que significa literalmente nada. Para Nietzsche, o niilismo é a forma do homem se desprender de conceitos previamente estabelecidos pela sociedade, tendo uma visão bastante parecida com a de Bakunin, já discutido aqui no canal, no vídeo sobre V de Vingança. Para Nietzsche, o super-homem deve se desligar das amarras impostas pelo moralismo da religião e julgar por si mesmo o caminho moral para se seguir. Nietzsche recusa qualquer ideia de paraíso ou utopia extraterrena. Para ele, a vida é na terra e o homem não deve se privar dos prazeres e das dores que ela oferece. Uma frase de sua autoria e que expressa claramente algumas ideias em Clube da Luta é Aquilo que não nos mata, só nos fortalece. Mas falaremos mais disso depois. Teodor Adorno, por outro lado, foi um pensador muito mais voltado à análise do consumismo na sociedade. Sendo impactado pelo modo de vida americano, Adorno escreveu sobre como o homem prende-se ao consumo como prende-se a uma religião. Ele viveu de 1903 a 1969 e fez parte da escola de Frankfurt. Ele dizia, tão naturalmente quanto o governado, sempre tomou a moralidade imposta sobre ele de maneira mais séria que os próprios governantes, As massas iludidas são hoje cativas pelo mito do sucesso, ainda mais do que aqueles que possuem o sucesso. Inertes, eles insistem na mesmíssima ideologia que os escraviza. O amor extraviado do povo comum pelo mal que é feito a ele mesmo é uma força maior que a destreza das autoridades. Poderíamos dizer que a visão tanto de Nietzsche quanto de Adorno são tão atuais e justas ao nosso tempo que esse é um fator para o próprio filme continuar mais relevante do que nunca. E Teodor Adorno sustenta sua filosofia em três pontos principais demonstrados no filme. Seu primeiro ponto trata-se do lazer. Para ele, uma sociedade consumista torna o próprio lazer em algo tóxico. Para Adorno, o tempo livre deve ser empregado na construção de caráter e de pensamento. Não deveríamos gastar tempo com frivolidades que nos distraem e nos afastam das verdades que realmente importam. Em seu tempo, Adorno via o lazer como mera válvula no mundo viciado. Vamos ao trabalho, ansiosos para ir embora. E encaramos o lazer como algo que deve ser consumido de maneira rápida e entorpecente. Estamos em um ciclo vicioso. É exatamente esse pensamento que gera a citação mais famosa do filme. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. E isso está absolutamente relacionado ao segundo ponto importante na filosofia de Adorno. O capitalismo não nos vende aquilo que precisamos. Nos vende apenas aquilo que é produzido pela massa, fazendo com que percamos nosso senso de individualidade. Para ele, temos mil produtos. Mas que, no fundo, são todos iguais. Compramos carros velozes para dirigirmos em ruas congestionadas. Compramos camas confortáveis para passar a noite trabalhando. Nos entupimos de fast food porque não temos tempo de obter nutrição de verdade. Vivemos uma sociedade aparente e variedade, onde tudo é apenas uma cópia de uma cópia de uma cópia. Mais uma vez, fica claro que a insônia do narrador é simplesmente a insônia da própria sociedade. E o terceiro ponto da filosofia de Adorno é a similaridade entre o consumismo e o fascismo. E isso se dá através de estruturas psicológicas comprometidas e pela falta de identidade dos indivíduos. Tanto no fascismo quanto no consumismo, nós somos apenas números. E vivendo nesse mundo, nosso narrador não tem seu nome revelado. Ele se mostra um homem frustrado. Apesar de seguir o protocolo social, nada em sua vida parece funcionar como deveria. Até mesmo seus grupos de suporte são estragados pela presença de Marla Singer. Sua cura, no entanto, parece vir de um cara que conheceu num voo. Tyler Durden. O homem atraente, confiante, independente. Basicamente, tudo aquilo que o narrador gostaria de ser. Ou que qualquer homem gostaria de ser. Porque convenhamos, é difícil competir com Brad Pitt, né? E é na relação entre o narrador e Tyler Durden que somos apresentados a filosofia de Nietzsche no filme. Enquanto as ideias de Theodor servem para construir o ambiente em Clube da Luta, o niilismo nietzschiano é responsável pela ruptura com esse mundo. Meu seguro provavelmente vai colher tudo, então... É. O quê? As coisas que possui acabam de possuir. Até aqui, o consumismo funcionava com uma religião na trama. E Tyler chega para negar essa religião. Ele vive em uma casa grande e bagunçada, desprendido de todo o capricho que até então o narrador tinha com seus móveis. Que, inclusive, explodem misteriosamente junto a seu apartamento. Fato que o faz ir morar com Tyler. Tyler é representado como uma espécie de super-homem. Que no conceito nietzschiano é justamente aquele que superou a moralidade imposta pela religião. Para Nietzsche, nós matamos Deus. Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. Nunca houve tão grande efeito. E quem quer que nasça depois de nós, pelo efeito desse feito, fará parte de uma história mais elevada que toda a história até então. Mas para Nietzsche, a morte de Deus deixa um vácuo. Sem um Deus, sem nossas crenças em algo maior, em que devemos nos apoiar? Para Ele, devemos nos apoiar nos próprios prazeres da vida. Pois não há nada além disso. Devemos não apenas aceitar, mas inclusive amar a nossa própria dor. Entre milhares de aforismos sobre dor, podemos destacar um. Você alguma vez disse sim ao prazer? Oh, meus amigos, então você também disse sim a toda a dor. Todas as coisas são conectadas, interligadas, apaixonadas umas pelas outras. E bem, é justamente a dor física que Tyler usa para tirar o narrador de sua velha religião. Aliás, não apenas ele, mas uma legião de homens que pouco a pouco se unem em um clube onde podem bater uns nos outros. A partir daí, o narrador abraça cada vez mais sua própria dor. Mas Tyler se torna ainda mais radical, criando sua própria organização que vandaliza lojas, prédios e o que estiver no caminho. Para fazer parte da organização, os candidatos devem passar por provas mentais e físicas. Tyler acaba sendo alguém que não apenas abraça o niilismo, mas transforma o niilismo em uma nova religião. O que é, por definição, paradoxal. Prestem atenção às suas lágrimas. Vocês não são especiais. Não são um lindo único floco de neve. Vocês são mesmo um material orgânico e de composição como qualquer outro. Bom, o resto da história você já conhece. A partir disso, o narrador se opõe cada vez mais às ideias radicais de Tyler. Mas ele acaba descobrindo que ele é uma criação de sua própria mente. Sem as forças para sair de seu próprio mundo medíocre, o narrador havia criado Tyler para conquistar Marla e se desprender de todas as ilusões do mundo consumista. Ao final do filme, percebemos que mesmo o retorno à masculinidade tem seus limites. Mesmo o niilismo tem seus limites. Pois colocar o nada como centro de nossas vidas pode nos levar a ideias tão radicais quanto aquelas que tentamos combater. O narrador, enfim, vence Tyler ao dar um tiro na própria boca. Assim ele se torna independente e encontra o equilíbrio. Ele, no entanto, não consegue desfazer o grande plano de Tyler, que era explodir os prédios de grandes bancos para apagar as dívidas das pessoas. Isso seria possível? Bom, mas que no fundo podemos admitir que Tyler só queria mesmo é ver o circo pegando fogo. E aí, o que você achou da análise desse filme? Quer sugerir algum tema? Só escrever nos comentários aí a sua sugestão. Agora, se você quiser debater sobre esse tema ou qualquer outro tema diretamente comigo ou com outros membros da nossa comunidade, aí você vai ter que virar apoiador, né? Só clicar no link da descrição e você vai ter acesso ao nosso grupo secreto e exclusivo do Telegram. A gente se vê lá no grupo exclusivo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma